Nesta terça-feira, 1º de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais seis resultados positivos da Covid-19. Nesta data, foram oito pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com três pessoas internadas em leito clínico, confirmadas a Covid-19. Sendo assim, Guaxupé totaliza 679 casos positivos, 637 recuperados com alta médica, 34 em isolamentos, 3 hospitalares e 31 domiciliares e oito óbitos confirmados para a Covid-19.